Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestay e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez, galera, trazendo para vocês mais uma gameplay de Overwatch. E galera, é o seguinte, eu estou jogando essa gameplay hoje com um Assassin e com um Kid. O link deles está aí na descrição, tá? Para você acessar e ver a visão deles também jogando Overwatch, entre outros jogos que a gente joga junto, beleza? Eu estou pretendendo trazer mais FPS aqui no canal, então gostaria muito do apoio de vocês. Então já deixa aquele like aí para ajudar na divulgação. Se inscreve no canal caso você seja novo aqui no canal, para você não perder nenhuma novidade, beleza? Entre outros jogos que eu vou trazer aí, talvez esteja o Rainbow Six e também o Battlefield 1 que vai lançar ainda. Se você quiser ver outro FPS aqui, deixa aí nos comentários que vai ser muito bem-vindo para a gente analisar. E quem sabe a gente traz mais uma gameplay aí do seu FPS favorito, ok? Então vamos lá para a gameplay, não esquece de deixar aquele like para ajudar. Se inscreva no canal do pessoal aí. Falou! Vambora time! Hora do show, hein, time? Então vamos lá, será que vamos atacar? Eu prefiro atacar primeiro. Ah, poderia ser um mapa novo, né, velho? Ah, e defender, não... Ah, isso aqui não é novo não, mano, isso é novo. Não, isso não, poderia ser o novo. Hollywood. Eu vou... Ah, você vai de Winston? Não, pode ir. Então eu vou de... Não, 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 eu puxei errado. Eu ia de Roadhog. Ah, beleza. Então eu vou de... Não, acho que eu vou de Lúcio mesmo. Porque a princípio ninguém vai pegar healer, né? Ah, eu vou de Barbie. Ih? Vocês ficam escolhendo quem que vocês vão aí, vai logo. Ué, é claro, tem que montar com 50 segundos para escolher. Ai, caramba. Eu vou ser o Reaper, velho, velho, velho. Não, ele está falando, mas ele está escolhendo ainda. Eu já estou em dispositivo aqui. É, não, eu ia de Junkrat, mas eu vou de Reaper. Já tem um Junkrat, é. Mas o Junkrat é bom para atacar, não para defender. Pera, pegou a D. Ué, a gente está com uma comp boa. Faz favor esse DPS aí, Alessandro. O Reaper, o Reaper, esse pá, ele... Ele é o cara. Consegue me ajudar aqui. Cara, se eu puxar algum tanque, você atira ao mesmo tempo. Então, mas eu vou lá atrás dos caras lá, ó. Onde eu estou aqui, ó? Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, eu estou aqui já. O Junkrat está lá na portinha já dos caras. Tá. É, eu vou dar a volta pelas costas deles aqui, ó. Ó, vamos sair, vamos sair. Uma canequinha aqui. Eu só queria que a minha internet não caísse nesse momento. Infelizmente, não temos esse produto, senhor. Pois é. Deu uma moedinha para ajudar com uma criança com câncer? Pode doar só até... Ah, nossa, olha só. O porcão já matou, velho. Cuidado, tem Ana e tem... Ele está indo aí, hein. Está indo por cima lá, ó. Cuidado, tem Ana e tem Hans. Ó, o McCree vindo aqui pela esquerdinha, hein. Droga, velho. Já levei um tiraço na boca. Morreu, morreu o McCree. Ó, 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 ó. Tem um Roadhog ali no meio. Cuidado, hein. Como é que eu dou um jeito nele? Engraçado, que eu dei um par de tiro nele. Eu estou com um ganchinho, hein. Estou com um ganchinho, não morrer. Ó, aprendi o Roadhog. Vem. Ficar vivo é algo muito importante. Matei o Roadhog. Tem uma Ana lá embaixo. Boa, garoto. Boa. Rapaz, eu sou o único Roadhog aqui, rapaz. Está de brincadeira de mim, cara? Vamos lá, vamos lá. Estamos defendendo bem. Boa, Hans já era. Ó, tem alguém subindo as escadas. Ai, eu errei. Droga, 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 droga. Ó, Ana e Jack Ratt vindo pelo cantinho, hein. Matei a Ana, hein. Acertar as contas. Ah, o Mycree aí, hein, mano. Ah, o Mycree me matou. Minha filha me levou. Cuidado, cuidado, tem alguém no ponto. Ah, o Hans me levou. Nossa, mano. Ah, eu marquei. Chegado. Eu não tenho que ter matado o Mycree de boa. Eu não vi o Hans. É, tem Hans e Ana. Eles têm dois. Ah, caraca. É, jogam na longa distância. Pronto, abaixa duplo. Morre aí, seus danados, vai. Tô louco, de ouro eu fui pra Browse, mano. Ó, mantém aquela posição inicial. Tava boa lá, a gente tava defendendo bem de lá. De life, mano. É, você foi pra Browse porque o ouro sou eu, amiguinho. Tá com quantas kills aí. Ih, rapaz. Ih, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Tá morrendo aí? Canceli a ult do Roadhog, mano. Tá com o tiro de tiro. Já era, já. Aqui, ó. Os caras tão entrando aqui. Tão entrando no meio aqui, ó. Pô, é muito OP, cara. Qualquer ult que... Ó, não seja de um golpe só, é só ele puxar o cara que já era. Cuidado, Alessandro. Ah, é o McRae. Não avança muito, não. Ó, o McRae tá dentro da casinha aí, hein. No meio. Morri pra três. Do lado, quer dizer. Morri pro Junk Rack mesmo. Ó, ó, ó. Mantenha a formação, hein. Calma. É, a gente tá indo bem, mano. A gente começou sem aquecer, sem nada. Ai, cheguei. Cheguei. Ah, eu errei. Eu achei que tá com o chão, droga. Tentando ir pelas costas aqui. Nossa senhora. Calma que tem muitos aí, olha só. Não é Chris. Ah, ele me matou, velho. Putz, o meu bagulho não... Não deu o range. Eu achei que ia dar o range pra... Relaxa. Porra aí. Faltam dois minutos e a gente tá bem. De life. Uh. Dá mais saúde aí, rapá. Tá achando o quê? Ih, errei. Bora, 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 bora. Minuto e meio. Cheguei com a Cura. Vixi, deram poder pra ele, hein. Ferrou, hein, tio. Cheguei com a Cura. Fala no almoço, tá de boa. Ai, ai, ai. Falou, Ana. Falou, Ana. Boa. Nossa, o tem em cima da ult dele. Deu muito bom. Ó. Ih, corre, corre, corre. Ai. Nossa, ele despeou de mim. Ah, pegou, pegou. Falou, Ana. Uh. Boa. Matei a Tracer e ele errou a ult. Defendendo bem pra caramba. Um minuto, hein, galera. Um minuto, hein. Ó, Cura, ó, Cura, ó, Cura. Ó. Ai, vai matar. Ai, velho. Tem que olhar mais pro chão quando a gente vai jogar de Luce, cara. Ó, tem uma Fara chegando aí, hein. Faltam 60 segundos. Toda hora eu caio na armadilha dele. Ai. 50 segundos. Ai. Ai, 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 ai. O Hans tá tentando sair aqui, vamos ver. Uh. Ah, me mataram. Droga. Ele quebrou. Ele quebrou. Ele quebrou. Ele quebrou. Ó, cuidado ao último do Hans. Vamos. Mano, eu tô jogando bem de pouquinho. Nunca joguei com ele. Cuidado, ele deu vida pro maluco. Ó, o objetivo, hein. Já tô chegando no objetivo. Já tô chegando no objetivo. Boa, morreu. Ah, me pegou de novo. Ah, não acredito, Hansel. Cuidado, o assassin. Ai, nossa. Nossa. Cara, ele desenha. Que tamanho. Eu tô longe, hein. Tô morto. Gol, gol, Flan. Segundo os caras. Matou ele aí, já era. Aconteceu, aconteceu. 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 Nossa, tá o time inteiro ali. Nossa, tem quatro. Calma, calma, calma. Calma que eu chego. Ai, caramba. E até ficar ali, gente. Ah, mano, eu não acredito. Tá, relaxa. Agora se esconde. Já era, Roadhog. Não, intercepta aqui. Intercepta saindo mesmo. Deixa eu dar a volta neles aqui. Ai, quatro por cento só. Aqui, as costas, as costas. My crit. Já era, my crit. Boa, boa, boa. A 3, cuidado. Ai, ai. Out da 3. Ai, ai, gente. Nossa, o Hanzo, velho. Que que é isso, mano? Eles têm dois minutos só, hein. Ah, é sério? Nossa, que Ana o AP, velho. Bora, 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 bora. A gente tá bem, cara. A gente tá bom. Você morreu pra Ana? Eu puxei a Ana com gancho, dei uma na cabeça dela. Ela morreu, mano. Ela conseguiu jogar... Ah, aquele negocinho lá, né? Caraca, velho. Esse Hanzo aí, maluco. Ó, tô com 50% em. Aqui, dude. Já era. Aff, velho. O Gordão veio em Miner, morreu ali. Nossa, não matei o Hanzo, velho. Ah, foi duro que se eu trocar a gente vai ficar sem cura, velho. Ai, ai, ai. Tô louco. Tem que derrubar o Gordão. Eu vou chegar pra trás dele. Cara, se vocês conseguirem conter o Soldier aí, é um pego de Gordão fácil. Preciso só achar eles aqui. Eu vou tentar sair nas costas, velho. O duro é essa Tracer aí, mano. Que eu não consigo pegar, não. O Soldier tá me quebrando, mano. O Gordão já era, o Gordão já era. Tracer já era. Não sei. Me pegou só. Caramba. Tô dormindo. Nossa, mano. Foca na carga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já era o Hanzo aqui. Um minuto, um minuto. O Gordão tá vindo. Tô chegando, tô chegando. Ai, não acredito morrer pro Gordão. Relaxa, só manter aí, só manter ele aí, mano. Esse gancho dele, mano. Que raiva. Ih, você está na minha. O soldado me levou. Fiz ele saltado. Cuidado com o soldado saltado. Tô chegando. Ixi, ele ultou, hein. Cuidado com ele saltado. Bora, fui eu que lutei, fui eu que lutei. Ah, beleza. Ó, ult do Hanzo, cuidado. Vem cá. Vem aqui. Falta 3%, 2% pra minha ult, hein. Bora, 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 bora. Esse ult é nosso ou é deles? O cara deles, não sei. Ah, era nosso. Ai, ai, ai. Nossa, mano. O que que aconteceu ali, velho? Mata o jump red. Ó o Gordão, o Gordão. Cuidado ult do Gordão. Matei, matei o Gordão. Bora, 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 bora. Tô chegando. Tô aqui no objetivo, hein. Boa, boa. Já era. GG. Muito boa. Nossa, quase que eu fiz 20, mano. Mano, eu fiz 15 eliminações, mano. Que raiva. Fiquei com a ult parada. D7. Ah, não fui eu. Foi essa a jogada final do cara que matou 3, eu acho. E olha, o Assassin tava embrasado ali, mano. Tete pra nerfar, mano. Ela salvou o time, mano, com isso aí. Sim, ela salvou ali. Ela levou 3, cara. Tete pra nerfar, é difícil de ganhar, mano. Olha, olha, inimigos... Ah, enganchados, 15. Boa, foi uma boa partida. Show. E aí... E aí... E aí...